Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Torganizas. A maior parte das pessoas, quando vê um ambiente decorado, avalia se gostou ou se não gostou. Eu já sou daquelas pessoas bem curiosas, que eu fico ali prestando atenção nos detalhes, tentando entender quem é aquela pessoa e como que ela chegou naquele resultado. Fico tentando entender qual é a identidade da casa e, consequentemente, qual é a identidade da pessoa também. E as casas que eu acho mais legais são essas, que são únicas que contam histórias. Nessas casas, nós geralmente encontramos alguns móveis ou objetos que são ali herança de família ou mesmo algum garimpo de antiquário, mas que remetem a alguma lembrança boa. E a minha relação com objetos antigos é curiosa. A minha avó, aquela que eu fiz o quarto, que vocês conheceram no vídeo, ela sempre foi muito moderna, então ela gostava de estar sempre renovando, trocando. Então eu não aprendi desde criança a valorizar os objetos antigos, isso aconteceu com o tempo. Inclusive, muitas das coisas que eu tenho antigas aqui de casa vieram da casa da avó do Gil, porque ela tinha uma casa, assim, cheia de coisas antigas, atrás da casa dela tinha uma casinha, assim, lotada de coisas. E eu trouxe da casa dela aquela luminária antiga que eu tenho na porta da minha casa. A luminária que eu tenho no meu closet. Uns potes de vidro bem antigos. E também um telefone. Quando eu fiz a primeira reforma da cozinha, eu queria uma balancinha daquelas antigas, e eu lembrei que a minha avó, aquela do quarto, tinha uma balancinha. Fui lá na casa dela, ela falou assim, olha, Nina, se tiver, tá aqui. E eu revirei a casa, não encontrei, então ela não tinha mais. Mas eu fiquei com a ideia dessa balancinha, e fui em lojas de antiguidades, encontrei uma que eu tenho até hoje lá na cozinha e adoro. E essa experiência de você ir até a loja, garimpar, procurar aquele objeto que é único, ou porque já vem com uma história, é bem interessante. É quase ali uma caça ao tesouro, e abre novas possibilidades pra quem quer decorar a casa. Então, pra estimular esse tipo de experiência, eu vou levar vocês hoje comigo numa loja de antiguidades aqui perto de casa, que se chama Nova Garagem. Na minha opinião, é a mais legal de Curitiba, porque ela é muito organizada, e eu percebo que já tem uma certa seleção das peças, o que ajuda muito, facilita demais. Confesso que fazia muito tempo que eu não passava numa loja assim, eu fiquei encantada com o que eu vi lá, e também adorei os preços. Eu considero que uma peça dessa tem mais valor pra mim do que uma peça comprada pronta, porque tem história, e se ela resistiu ao tempo, tem qualidade. Quando eu comecei a olhar ali os objetos, principalmente os utensílios, os objetos menores, eu fiquei, assim, muito empolgada, principalmente com o preço. Me segurei, porque eu não tenho tanto armário pra guardar, então a gente tem que pensar nisso também. Tinha umas travessas lindas lá, que eu já fiquei imaginando pra decorar uma mesa de centro. Elas custavam a partir de 30 reais, e eu fiquei imaginando uma travessa daquela numa loja de decoração, ia custar uma fortuna. Tinha uma prateleira só de candelabros, que inclusive eu sugeri pra vocês no último vídeo pra decorar a mesa de jantar. E aí eu cheguei na prateleira de jarrinhas, que eu amo pra decorar. As jarrinhas ou bulis dá pra usar com planta dentro, com flores naturais no lugar de vaso, e dependendo do tamanho, dá até pra colocar aqueles utensílios na cozinha que fica lindo. Eu vou mostrar pra vocês qual eu escolhi. Eu escolhi essa aqui, que tem linhas mais retas, o desenho também eu achei assim mais geométrico, achei muito bonito, eu quero fazer um arranjo na mesa de centro. Então, por exemplo, eu quero colocar um livro embaixo, colocar jarrinha, colocar flores aqui, que vai ficar muito lindo. Os potes de vidro também valem muito a pena. Eu escolhi esse aqui, que é de leite, esse aqui tinha em várias alturas, eu fiquei imaginando uma composição, eu trouxe um pequenininho, como eu falei pra vocês, falta de espaço, né, não dá pra trazer tudo, mas aqui também dá pra colocar flores, dá pra colocar uns galhos secos, também dá pra fazer umas composições bem interessantes. Pratos também tinham vários, pratos de bolo, travessas. Eu me apaixonei pelos pratinhos de sobremesa, que como vocês sabem, eu gosto de usar ali no café da manhã, e também pra decorar a parede. Inclusive, quem tá pensando em fazer uma composição de pratos na parede, tem que ver nessas lojas, porque tem assim uns lindos. Um deles que eu escolhi foi esse aqui, pequenininho, mas a estampa tá muito bonita. O preço dele foi R$11,50. Escolhi esse aqui também, que tem toda essa trama de rede de pesca, remete a mar, a praia, eu acho até que eu vou levar pra lá. O preço dele foi R$22,50, e como vendiam peças separadas, eu escolhi só o pratinho, mas tinha todo o jogo de café desse aqui. Falando em jogo de café, tinha um jogo de café amarelo clarinho, com a borda dourada, assim, que era muito lindo também. Fora esses utensílios que dá pra usar na decoração, tinham vários objetos, como, por exemplo, câmeras fotográficas. Rádios, telefones antigos, que se tiver a ver com você, vai valorizar muito a decoração. Pra quem tá mobiliando, também tinha muito móvel lindo, baú de madeira pra usar como mesa lateral, mala antiga. Eu vi uma mesa de madeira que eu fiquei encantada, a pena que aqui eu não tenho lugar. umas luminárias também bem diferentes, então, quem tá mobiliando, vale a pena garimpar nesse tipo de loja. Agora eu quero saber de vocês, que herança de família ou garimpo vocês têm por aí, usam na decoração e adoram. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de loja, mesmo se você não tá pensando em comprar nada, vale a pena dar uma visitada, porque a gente vê muita coisa de quando a gente era criança, de tempos atrás, é quase como uma visita ao passado. Eu sempre que saio desse tipo de loja, eu saio assim, nossa, que passeio legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.